Salve galera, beleza? Canal X2 Games na fita, New Gamepad tá aqui, MFI, né? Feito para o iOS, beleza? Manufaturado for iPhone, né? Feito para o iOS, beleza? Versus, Ipega 9167 E pra você que quer também testar, esse Ipega funciona no iOS com o Shotim Plus Se você for comprar o Ipega, que não funciona com o Shotim Plus, ele não vai funcionar no iOS, beleza? Mas há outros modelos também que funcionam com o Shotim Plus, né? Para o iOS, tanto para o Android quanto para o iOS Tem esse modelo aqui, esse aqui é o 9156, ele é azul aqui dentro, parecido com o 9067 9076, acho que é isso, esqueci galera, beleza? Mas na hora que você for procurar, ele tem que estar azul aqui, hein, véi? Senão ele não vai funcionar no Shotim Plus, beleza? Galerinha, esse é só para demonstração, beleza? Então tá aqui, Gamepad MFI, esse e outros modelos de Gamepad MFI Cara, compensa você estar gastando seu dinheiro no comando dedicado para o iOS? Eu acho que não, já fiz um vídeo, esse é o segundo e vou fazer mais, beleza? Mostrando a realidade Galera, o interessante do canal X2 Games é que é a realidade Funciona ou não funciona, beleza? E tem esse aqui, o Ipega Vai caber aqui, você vai poder colocar o seu Gamepad aqui, beleza? Aqui dentro Vai poder utilizar com as duas mãos Ou ele vem uma opção que só, né, você desiste Tira essa parada aqui E vem uma opção só com o botão R2 aqui Ou você joga só com uma mão só Todos os botões através do Shotim Plus é configurável, beleza galera? Então esse é o intuito do canal, trazer a realidade para você Eu compro o Gamepad, então eu posso falar o que está acontecendo na verdade, né galera? Beleza? Galera, então vamos lá, vamos começar aqui Conectando aqui, para nós testar aqui no PUBG Esse aqui é o Nimbus Que você vai encontrar ele aí na loja da Apple E também o Gamewise O Gamewise é parecido com esse aqui, galera Né, que vem a conexão Não vale a pena você gastar o seu dinheiro com o Gamewise, beleza? E nem o Nimbus, no meu ponto de vista Apesar que alguns games você vai jogar Top, Top Core, Mobile, você vai jogar Mas vamos lá testar aqui no PUBG Vamos ver como é que é esse grande Gamepad aqui Tora Caro Muito caro, galera, beleza? Como é que vai sair aqui no PUBG? Se você, né, não gostar do que eu mostrar aqui Você deixa no comentário que a gente vai ver Vou rever e posso melhorar o vídeo, beleza? Se inscreve no canal Galera, beleza? Para você conectar Botão Hold Né, tal Ligou aqui, vai começar a piscar Conexão é automática praticamente Entendeu? Bom demais Né? Tá aí Então vamos Vamos entrar aqui no modo de treinamento Beleza? Terceira pessoa Vamos iniciar Para ficar um negócio mais ajeitadinho, né, véi? Bacana? Galera, se inscreve no canal Deixa o seu like se você gostar Compartilha esse vídeo Ajuda aí Seja membro Beleza? Que você entrando como membro E você pode estar ajudando o canal X2 Games também E aos domingos fazemos sorteio, beleza? Então tá aí, ó A realidade da merda Do Gamepad Beleza? Né? Tá aqui, galerinha Dá pra configurar? Dá Mas ele não vai pra frente Ele não mexe nada Gamepad MFI Nimbus Caro pra caceta lá na Apple Beleza? Vai na loja da Apple Você é bem capaz de pagar aí uns trocadão grande nisso aí Beleza? Achei usado no... No mercado livre 260 mil réis Mas aí Galera, esse faz parte do MFI Se você comprar outro Gamepad MFI Beleza? Que não tem como você configurar as teclas Vai ser a mesma merda Beleza, galera? Então fica aí Esse vídeozinho Só de demonstração Pra você na hora da compra Pra você saber mais ou menos O que você vai comprar Se você gostou Já sabe Deixa o seu like Se inscreve Agora vamos testar Vamos desligar essa porcaria aqui Vamos desligar Steel Seniors É, beleza É, isso aí Mais ou menos É isso aí Né? Originalzinho de fábrica Vamos deixar aqui Vou deixar ele aqui Deixa aqui Né? Vamos ligar aqui, ó O PUBG Esse aqui O PUBG Não Esse aqui é o Ipega 9167 As mudanças aqui Pra você tá fazendo Cabe o seu Ipad aqui Beleza? É assim Nessa configuração Serve para o Android E para o iOS Esse aqui só serve Para o iOS, galera Beleza? Pra você fazer o emparelhamento no iOS Você vai apertar o D-Pad esquerdo Segura mais Home Para o Android D-Pad direito Segura mais Home Esses dois D-Pad aqui Direito e esquerdo É para você Cala a boca, papo Por favor Esqueci de te abaixar Esse D-Pad direito Esquerdo e direito É pra você utilizar no Shutting Plus Beleza? E se você utilizar o D-Pad pra cima aqui, ó Esse de cima aqui Mais Home Você vai utilizar no Android No Octopus No Panda É... É... No modo aí Se você tiver aí um... Um emulador Você vai utilizar também Beleza? Galera Eu tô falando, né? Compre esse aqui Não Não tô falando Eu comprei Não ganhei Beleza? Não tô fazendo propaganda Mas eu só tô demonstrando a diferença Que você pode ter, né? Comprando a parada dessa aqui Vai dar problema esse GamePad? Cara, esse GamePad aqui Vira e mexe Dá uns probleminha aí Da câmera mexendo sozinho Beleza? A câmera fica mexendo Entendeu? Tem hora que na hora Da configuração É uma desgraça Por isso que eu gostei Desse GamePad Que você Tira isso aqui, ó Vamos dizer que você Você quer jogar só com a mão Aqui, né? Então você tem essa opção Então eu gostei desse GamePad Demais E tô mostrando ele Beleza? Lembrando que tem ele Também de duas mãos Que tem que funcionar No Shutting Plus Para o iOS Beleza, galera? Se não for Com o Shutting Plus No iOS Você não vai jogar PUBG Code Mobile Essas paradas Bacana? Então chega de blá 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 Vamos ligar aqui Fazer um testezinho, né galera? Já vai aí Para seis minutos de vídeo Nimbus Oficial do Da iPhone, né? Que vende lá na loja Uma bosta Beleza? Então vamos lá Aê, galera Isso aqui que é Ó, ó, ó Isso aqui que é Lembrando que essa configuração É a configuração Que a gente Que a gente vai encontrar No próprio aplicativo, galera Para você que não conhece Beleza? Você vai jogar com esse Gamepad aqui Você vai jogar com esse Gamepad aqui E não vai ser banido Tanto no Code Mobile Ou no PUBG Galera, para você Estar configurando O que a gente utiliza O Shutting Plus Beleza? Tá aqui, ó Shutting Plus Eu utilizei Praticamente aqui, ó Utilizei já Ó, ó A configuração oficial Mas você pode utilizar A configuração sua Você pode estar mudando Você vai clicar aqui Para quem não conhece Beleza? Tá vendo aqui? Essa é a configuração oficial Só que você tem que estar Decorando as opções E acrescentar qualquer Coisinha que falta aqui Beleza, galera? Mostrando para vocês Sim, para vocês saber Sobre o Shutting Plus Para quem ainda não conhece O Shutting Plus Beleza? Se você quiser mudar a foto Mudou o jogo Você põe o dedão aqui, ó E aparece a opção De seleção de fotos Beleza? Para você estar escolhendo A configuração do seu game Que você quer Beleza? E está mudando Mudando as paradas Bacana? Então esse é o Shutting Plus Depois que você termina aqui Você põe em salvar Põe em salvar aí, ó Beleza? Sai daqui Esse é o motivo De você não ser banido Não ser detectado Que você está jogando Com o Gamepad Porque você sai do Shutting Plus E volta para o aplicativo Normal Bacana? Então esse aqui é o 9167 No meu canal Na descrição Tem uma lista completa De Gamepads Que eu tenho Que eu tenho em mãos E que funciona Com o Shutting Plus Aí está escrito Shutting Plus na frente Qualquer Gamepad daquele Vai funcionar no Shutting Plus E funcionar no iOS E no Android Perfeitamente, galera Beleza? Então vamos pegar uma armazinha aqui Acabou que eu não peguei nada Cadê? Cadê a casa das armas? Beleza? Então, então As configurações As configurações, galera Você faz do jeito que você quer Beleza? Você pode estar escolhendo aí, ó O jeito que você quiser A arma que você quiser E configuração Ó, essa aqui Vou pegar essa aqui, né? Então está aí, ó Beleza? Eu não lembro certinho Onde é que está a mira A mira está aqui, ó Beleza? Aí você vai treinando Se você quer Saber uma boa configuração Para o iTega No PUBG Ou no Code Mobile Está o canal Live MDK Maré Você entra lá no link Que eu deixei na descrição Vai lá Cara O X2 Games me falou Que você tem uma Boa Uma boa configuração E a sensibilidade Para o Code Mobile Ou para o PUBG Beleza? Por favor, você me ajuda? Ajuda Dá uma moral lá E dá uma moral no canal X2 Games também, né galera? Que não adianta, né? Beleza? E os demais É configuração Você pode estar alterando As configurações Agora X2 Games Mas só funciona Nesse aqui, não Esse que eu mostrei Vou desligar aqui Rapidão Aproveitar Ó Esse aqui Né? Que tem botão Dedicado Android e iOS Né? Você vai utilizar Eles mais home Quando você pegar Um gamepad assim Do Shutting Plus Para o iOS Y mais home Para o Android A mais home Isso no Shutting Plus Galera, beleza? Agora esse aqui Tem botão dedicado Ó Beleza? iOS e Android Então você vai para o iOS iOS mais home Beleza? E é assim por diante Para você utilizar No Panda No Octopus E em algum emulador Que você gosta X mais home No Android Beleza? Fica assim galera Se você gostou Dessa paradinha aí Né? Deixa o seu like Os comandos Da Ipega Tem uns bugs Tem umas merda E tem hora Que você vai passar Raiva pra caceta Você vai dar vontade De arrumar ele na parede Entendeu? Né? E é isso aí galera Você pode estar baixando Também o aplicativo Na loja da Apple Ou do Google Beleza galera? Um abraço Texto Gamers Foi galera Tchau, tchau Se inscreve no canal Deixa o seu like É nóis Tchau, tchau galera Fica assim Um abraço Tchau